Pode ir? Mas vai falar em português Recording Olha que da hora isso aqui Que que é isso aqui? Cara, que louco, meu Abre Abre isso aqui pra mim ver Eu quero ver, eu quero ver isso aqui Que que tem aqui dentro? Ih, tá fechado Deve ser do bombeiro Não é, é bombeiro É bombeiro sim, ó Eu vejo um helicóptero e é tudo vermelho Tem que abrir aqui, ó Quando é vermelho, se não é do bombeiro É do Chapolin colorado É o carro do Chapolin, a coletânea Deixa eu ver Open this, look at that, man Very nice What a beautiful Look the helicopter Helicopter The truck The truck My God Yeah So nice This is the best gift ever Oh Look This is amazing Eu acho que eu vou pegar tudo para mim Ah, eu quero um desse também Eu vou pegar um desse para mim Deixa eu ver, deixa eu ver Tira esse aí Uau, esse brinquedo é muito louco Wow This is so nice Let me put it here Let me put it here This is the helicopter Transformers reactivating Ah Look Aerobots, Rula So nice Look at that, man What a truck Wow Wow This looks like real My glass Oh, look Oh, look You have the signs Yeah For the truck The truck You see The truck Can not pass by here He need to go over there Yeah So nice What's there? It's another one That's another one What's What does it make? Ah, so nice Olha a ambulância 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 de Londres Police car No It's a police car Yeah It's a police car Yeah It's a police car Look at this Wow So nice Come with a scissor Wow Scissor for free Look What How you can Yeah You need to take this one Out Yeah Just turn on Turn on the side Yeah Yeah So nice Mix noise Let's see Woo What's going on? Look at that man Que da hora Isso aí Isso eu quero Isso eu quero Another one Wow Another one Another one You are under arrest Youии have the right to remain silent Hahahaha You are under arrest You are under arrest You have the right to remain silent Remain in silence You are under arrest You have the right to remain silent Very nice Ah, so nice, those ones Yeah Então vamos olhar tudo que nós temos A polícia do carro O helicóptero, o carro E aí Esse carinho lindo Olha isso Parece um carro E quem é esse carro? De quem é esse carro aí agora? Quem será que é o dono desses carros aí? Quem que é o dono desses carros aí? Quem que é? É do Davi! Aô Davizão Aô Davizão Ganhou tudo isso cara Olha aí Davi É presente do pai Do Pai Noel O Pai Natal O Pai Natal está sempre perto de você Que grande essa polícia Pra você brincar Quando você vai vir brincar aqui? Tá esperando você hein Tá esperando aqui Vou guardar pra você hein Um beijo, tchau 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 bonitão Um beijo do tio Um beijo da avó Um beijo da avó Tchau Um beijo do tio D Um beijão Super testo Uhum